Música 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 Dê em estúdio Faça minha diferença no Reggae Piauí Inscreva-se Ative as notificações E deixe seu like Música Não sei mereu que o universo Vai cantar a leste Música Não vem nevoia De convite, cantar o piranha do centro Música Dê em estermoturi Lása-mi urmării de o parte Música Dintre săruturi Mă poți prin cele șapte arte Música Ups Ce am să-mi sede te-ai doi Cământați, să ai Sunt odoriți într-o mine, tu Pe te-ai să-mi ia o brăză Pe te-ai răgășa voi Vă-mi aparte din tine Ups Ce am să-mi sede te-ai doi Música 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 Estúdio Tumi Mix Produções Fazendo músicas com qualidade absoluta Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like Música 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 Me completam așa pires, cata de irreal Onde ester noturil, lăsăm orcoli deoparte Printre săruturi, mă pôr sincer ești a teat Ups, te-am simțit de teatr-te oricum toți Să lăsăm toată-te-ntre-mine, tu E te-am simțit de teatr-te-mine, 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 tu Estudio Tube Mix Produções Fazendo músicas com qualidade absoluta Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like Música Música